Oi, tudo bem? Meu nome é Kyle Smith e seja bem-vindo a 3P Notícias de Filmes e Informações sobre Filmes, 3P Fã, Fã de Filmes e Séries. O filme a passar na temperatura máxima é... É um filme da Marvel. Eu sou muito fã desse filme, eu acho esse filme muito bom. É o Homem-Formiga! O Homem-Formiga é um filme de ação, aventura, ficção científica, super-herói, comédia. É um filme muito bom do universo cinematográfico da Marvel. O Homem-Formiga! Esse filme é de 2015. Esse filme teve um orçamento de 130 milhões. O Homem-Formiga teve um orçamento de 130 milhões. O filme arrecadou 15 a 9 milhões. Foi até muito bem nas bilheterias. O Homem-Formiga, o filme de 2015. Esse filme tem uma continuação, é o Homem-Formiga e a Vespa. Que é muito bom ter uma continuação, o Homem-Formiga e a Vespa. Esse filme tem uma pontuação no site de crítica, Hot Tamatoys, que é muito boa. 82% Crítica de 82% no site, Hot Tamatoys, o Homem-Formiga. O Homem-Formiga é o 12º filme do universo cinematográfico da Marvel. O nome original é o filme Hachaman. O nome original em inglês é o filme Hachaman. O Homem-Formiga já apareceu em Capitão América, Guerra Civil. Vingadores Ultimato, que é o último filme do universo da Marvel. Vingadores Ultimato. Já teve em Vingadores Ultimato, o Homem-Formiga. As aparições do Homem-Formiga nos filmes da Marvel. Capitão América, Guerra Civil e Vingadores Ultimato. Esse filme foi lançado no Brasil 16 de junho de 2016. O Homem-Formiga no Brasil. Esse filme é muito bom. Ele apresenta uns quadrinhos de uma formiga de Stan Lee. É um filme que eu gostei muito. Se você gostou, curte. Eu gostei dos efeitos visuais do filme. Esse filme é muito bom. Vai passar na temperatura máxima. Ele já passou até na tela quente na Rede Grupo. E agora é passada na temperatura máxima. Se você gostou, inscreva no canal. Tempo é fã. Fã de filme, séries. O Homem-Formiga é um filme muito bom. Tchau. Ô, Bela. Depois começa mais. Ô, meu irmão. Te conhece aquele anime Dragon Ball? Nossa. Fiquei muito fã desse anime. Muito top. Eu... Um dos meus transborderes que eu tô treinando vai ser quase... vai ser igualzinho do Goku. Você vai tentar fazer anime melhor, né? Aquele que ele... Eu vou te mostrar. Vai ser tipo... Kame... Eu tô no começo, mano. Por isso é que tá agora. Vai ser tipo... Kame... 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 É com um presente... Animi, né? Animi Cam... Me... Dá-se um presente Eu perdi meu caldo Ninguém agora vai me levantar Caminha mente Vou correr Corre com o Bell, né? Corre com o Bell Falou Imaginação As vezes o Bell Vamos voar Falou 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 Falou